Aê Deniz, aê Deniz, aê Deniz, hoje o DJ Guga vai te levar pra cachorra nessa casa Se liga no palácio Deniz, DJ Guga, segura, segura Rala, 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 rala Rala a princesa, filha do sultão, rala a princesa, filha do sultão Mexe na rabeta, deixa eu, deixa eu com tesão Mexe na rabeta, deixa eu, deixa eu com tesão Ela é poliglota, é poliglota Ela é poliglota, é poliglota Mas só minha língua fala a língua que é a língua Ela é poliglota, é poliglota Mas eu falo árabe com a língua na chanchota Deira DJ, DJ Guga, segura, segura Rala, 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 rala Rala, 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 rala Rala a princesa, filha do sultão Rala a princesa, filha do sultão Mexendo a rabeta, deixa eu, deixa eu com tesão Mexendo a rabeta, deixa eu, deixa eu com tesão Rala, 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 rabar no chão Ela é poliglota, é poliglota Mas só minha língua fala a língua que ela gosta Ela é poliglota, é poliglota Mas eu falo árabe com a língua na chanchota Eu quero os CDs Obrigado.